E aí galera do que é Stellar, e bem-vindo de volta a mais The Binding of Isaac Rebirth. No outro episódio nós fizemos, qual mesmo? Beans, verdade. E agora vamos para It's in the Cards. Algo me diz, não sei o que, que vai ter alguma coisa a ver com cartas. É, ok. A gente começa, uh, hirofante, vamos lá logo. Empress e The Lovers. É, talvez eu devesse ter guardado hirofante, né? Hum, bom, agora já foi, né? Então nesse desafio nós temos o deck de cartas e já um espacinho para, tem a bateria também. Ok, temos duas baterias, deck de cartas e um espaço para mais cartas, ok. Show, show. Esse desafio pode ser legal. Enfazendo pode. Porque nunca se sabe. Pode ser legal ou pode ser uma bosta. Mas vamos ver. Vamos ver como isso se desenrola. E agora... Eu não vi muita coisa. Eu só estou... Fucking... Envy. Envy, por quê? Por que tu faz isso comigo? Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Tão demorado. Tão demorado. Nossa Senhora. Ok, quase lá. Quase lá. Só mais um... Feito. Bora, e eu ganhei uma moeda por isso. Show. Ah, ok. Muitas moscas, muitas moscas. Muitas moscas mesmo, ok. Vamos lá, vamos lá. Tchau para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Show. Onde está o boss? Onde está o boss? Está para cá? Talvez. Talvez não. Quem sabe só o tempo dirá. E a porta. A porta dirá também. Assim que eu atravessar ela. É, tá aqui. Ok, achei. Pronto. Valeu. Do que flies. Pera aí. Ah, tá. Ok. O que o Empress faz mesmo? May rage bring you power. Ok. Eu vou usar. Vamos lá, por que não? Mais dano para lidar com essas moscas chatas. Não precisa de mais dano para o próprio Duke of Flies, mas ajuda imensamente contra as moscas. Se tivesse um item que me desse mais dano, eu ia agradecer. É. É bom, é bom, é bom. Não era exatamente o que eu queria, mas é bom. Vamos lá, né? Ah, é só até a mãe. Pô, esses desafios são bem mais fáceis do que eu lembrava. Ai, ai, ai. Olha outro hierofante. Eu vou guardar aí. Esse eu vou guardar. Ah, droga. Eles me encurralaram. Malditos. Malditos. Hmm, Joker. Vamos ver o que o diabo tem para mim. Um item de graça. Guppy Spaw. Hmm. 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 Não sei. Eu tenho sentimentos mistos quanto ao Guppy Spaw. Eu não sei se, acho que por, ah, pelo desafio, eu acho que eu vou ficar com o deck de cartas. Só pelo objetivo do desafio e tals. Ok. Eu sei que tem um bug com o Guppy Spaw que dá para fazer. Que se tu tem o Guppy Spaw e tu encontra um item meio estranho na loja que é um, tipo, parece um canhão azul. Para mim, é exatamente o que parece um canhão azul. Que o Guppy Spaw, ele troca um coração vermelho por dois corações azuis. Ou um coração vermelho por três corações azuis. Agora eu não tenho certeza. Eu não tenho bomba. E o canhãozinho, ele faz o contrário. Ele troca corações azuis por um coração vermelho. Mas, eu acho que não é exatamente o mesmo número de corações que eles trocam. E daí tu pode, basicamente, fazer isso para ter, para completar os teus corações delizinho. Mas, eu não, eu, 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 eu posso, tá, eu posso ter falado alguma coisa errada, eu não tenho certeza como é que funciona. Eu vi, tipo, uma vez. Eu não, não sei, não, 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 não levem minha palavra nisso. Ah, eu não tenho dinheiro para o Judgment, então eu não vou ficar com ele. Eu vou só pegar o meu Deloverzinho e ir embora. Por que não? O Gratoni! Como vai você? Tudo bem? Tu tá nessa caverna escura, cara. Poxa, o que aconteceu? Como é que tu chegou aqui? Como é que tu chegou nesse ponto, cara? Tu era tão... Tu era tão melhor. Tu era tão melhor. Poxa vida. Ah, muitas aranhas. Muitas aranhas. Meu Deus. Tá louco. The Sun. The Sun é uma boa carta. Melhor que do Lovers. Vou ficar com The Sun. Quem é? Pestilens. Ok. Ah, sério? Isso voa bem menos longe do que eu achei que ia. Ok. Tá, as trajetórias dessas balas são muito estranhas. Nossa, eu tô preso. Ok. Ok. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe, velha. Ok. Bola de... Bola de band-a-dos. Não tem nada mais aqui pra mim, né? Tá, vamos lá. Cadê esse boss? Eu não encontro. Esse andar é muito grande. Muito grande. Eu vou pegar aquele coração ali. Preciso. Tô precisando. Vem cá. Vem cá, delícia. Finalmente. Achei esse desgraçado. Agora vem cá. Vem cá. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, seu bosta. Shit. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Só começa a explodir logo. Vai. Vai. Isso aí. Isso aí. Pode explodindo. Pode explodindo. Vai. Ah. Maldito. Não pode virar pra mim. Isso é contra as regras. As regras que eu estabeleci no começo dessa luta e que eu não te falei. Eu só pensei nelas. Mas não deixe elas menos oficiais. Ok. Olá, Satanás. Olá, Krampus. Ok. Eu já meio que te esperava. E eu tô atirando muito rápido. Uou. Legal. Essa máscara tá me fazendo maravilhas, né? Já me salvou umas duas aí. Ah. Bola de bandages. Vai. Força. Nice. Vamos para o próximo andar. Qual? Penúltimo já? É. Show. Show. Bom, ok, né? Tá aí um jeito de gastar um coração. Ah, damn. Não, 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 não tô lidando com isso. Não vou lidar com isso. Eu vou fugir dos meus problemas. Vamos lá, boss. Masca... Ah. Acho que é a minha punição. Eu fujo de uma sala com máscaras e o fucking boss é uma máscara. Show. Nice. Nice. Eu vou só te atacar com a minha bola. Mas como é que eu vou te acertar agora? Tu é muito mais rápido do que minhas lágrimas. Então vamos de bola. Vamos de bola. Yeah. Isso deu surpreendentemente bem. Deu surpreendentemente bem. Deu surpreendentemente certo. Isso que eu queria ter dito. Vamos lá. Ainda mais lágrimas. Que é massa. Massa. Ainda tô com um daninho bacana. Não tá excelente, mas tá bacana. Tá honesto. Tá honesto. Por que esse cara parasse de pular? Ah. E aí? Boss. Boss. Show, esse cara tá meio preso ali, acho que ele tá tendo uns probleminhas. Ok, ok. Vamos lá, mummies. É mummies ou é mummies? Vamos lá, mummies. Eu tenho The Sun, eu tenho hierofante. Vou usar hierofante agora. Ah... E se eu precisar, eu uso The Sun. Vamos lá. Atacar de longe, atacar de longe, essa é a estratégia. Eita, eita. Eu só não posso atacar muito de longe porque senão eu fico muito perto da outra porta. Isso aí, isso aí, isso aí. Olha pra mim, olha pra mim. Eita. Olha pra mim. Olha pra mim. Não, não vai com o pé, não com o pé. Não olha pra mim com o pé. Olhe com os olhos. Eita. Eu tô sendo muito lento pra desviadas. É bosta. Tudo bem, eu tenho o Sol, eu tenho o Sol. É só eu me lembrar que eu tenho o Sol. Ah, não vou ali te matar. Tá muito escondidinho. Isaac! Isaac! Tá bom, agora você tá mais fácil de matar. Eita, eita, eita. Pô, deu um daninho maneiro com a bola ali. Ah, bosta. Eu nem precisei do Sol. E ganhei The Tower ainda. Vamos lá. E pego, cara. Superfan. Apareceu no porão? Hmm. Hmm. Superfan. Eu não lembro o que que é isso. Mas, então... Eu acho que vai ficar por isso mesmo. Pra esse vídeo que também provavelmente ficou bem curto. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio de The Binding of Isaac's Rebirth. Que eu estou lá, Ito. Tchau.